Música Essa feira ela vem num momento bastante importante para nós, para o município também, comemoração dos 250 anos da cidade de Campinas. Fundag está com espaço aqui no evento. Nós convidamos os institutos da APTA e da CACAT através da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo e convidamos também as Embrapas que estão aqui na região metropolitana de Campinas. Então o objetivo nesses quatro dias aqui de evento é dar essa oportunidade aos nossos institutos parceiros e de ficar aqui no stand e receber os visitantes, as pessoas que tiverem interesses em novos projetos. E na sexta-feira nós teremos dois painéis no período da manhã, dois importantes painéis coordenados pelo Instituto Agronômico, com moderação do Instituto Agronômico da APTA, da Secretaria da Agricultura, e o outro stand que vai tratar das resiliências climáticas, que está sendo coordenado pelo doutor Orivaldo Brunini, que é o presidente da fundação. E também eu gostaria de ressaltar aqui que nós lançamos para esse evento, através do Ciagro, que também a CACAT participa intensivamente com a gente, técnicos da CACAT nesse programa, nós lançamos um site em que a população pode acessar esse site em tempo real para ver como está a situação climática nos municípios da região metropolitana de Campinas. E esse site é rmc.ciagro.org.br. A feira vai de terça-feira até sexta-feira, das nove às vinte e duas horas. Estão todos convidados.